Bom, aqui nós vamos realizar um tour pelas funcionalidades do módulo SPED Contábil e Fiscal. Esse módulo faz parte do projeto T2TI ERP. Lembrando que a aplicação que você está visualizando aqui é a aplicação que foi desenvolvida em Java. Então aqui eu já estou com a janela principal do sistema aberta, onde eu tenho aqui as funcionalidades do módulo SPED. No caso é o SPED Contábil e o SPED Fiscal. Aqui no SPED Contábil o usuário vai selecionar e informar qual que é a forma de escrituração, no caso será a diário geral, a diário com escrituração resumida, a diário auxiliar, a razão auxiliar ou a livro de balancetes diários e balanços. O usuário também terá que informar o período inicial e o período final. Logo depois, clicar aqui no botão para gerar o arquivo do SPED Contábil. O sistema abre aqui uma janela para que o usuário informe o nome do arquivo, que será salvo, a localização desse arquivo. Logo depois, clicar aqui em salvar e o sistema já abre, gera o arquivo e abre o mesmo para que o usuário visualize os dados que foram gerados. Então nós temos aqui os blocos que pertencem ao SPED Contábil. A outra funcionalidade que nós temos é a geração do SPED Fiscal. Então no SPED Fiscal, o usuário vai poder selecionar a versão que será gerada do arquivo do SPED Fiscal, a finalidade do arquivo, no caso um arquivo original ou arquivo substituto, e o perfil de apresentação, no caso nós temos três perfis, A, B ou C. Também é informado aqui o período inicial e também o período final da geração do SPED Fiscal. Ao clicar no botão SPED Fiscal, o usuário informa qual arquivo que será gerado, a localização do arquivo onde será gerado, clica em salvar, e o sistema vai também salvar esse arquivo e abrir o mesmo para que o usuário visualize os dados desse arquivo. Ok? Vocês podem verificar que aqui nós temos os blocos pertencentes ao módulo, ao SPED Contábil. Ok? Bom, então essa é a aplicação que foi desenvolvida aqui para o módulo SPED Contábil e Fiscal no projeto T2TI ERP. Obrigado. Obrigado.